Então, esse é o planejamento inicial do caso, tá? É um planejamento ideal, entendeu? Esse é o primeiro planejamento do caso. Vai ser modificado? Com certeza, porque já foi pensado dessa outra forma. Pensou naquela forma lá, não, essa prótese aqui, esse implante, por exemplo, aqui, o que estava acontecendo? Esses implantes aqui, os mais distais, estavam saindo muito, estavam muito anteriores. Eles precisavam de uma inclinação de tal forma que eu conseguisse um maior braço aqui, né? Uma diminuição do meu braço de alavanca aqui pra trás. Aqui não está do ideal, tá? Mas por quê? Porque na hora do planejamento, vou voltar a imagem lá. Na hora do planejamento, esse planejamento aqui foi baseado na prótese do paciente, com aquela informação. Porra, Max, você pode falar assim, porra, Max, mas isso aí é básico. O cara passa batido no centro de planejamento, tá? Passa batido mesmo, beleza? Só pra vocês entenderem. Passa ali, o cara faz e, cara, você vai na onda. Por que você vai na onda? Porque você também não entende planejamento digital, beleza? Bom, o software, assim, que nesse caso que é utilizado, na verdade, isso é um print do software da Treshape, tá, gente? O software é pago, tá bom? Preciso ter? Não. Não precisa ter. Você pode usar um software gratuito, por exemplo, um Blue Sky Bill da vida aí, e fazer um planejamento gratuito nisso aí. Só vai pagar se você for desenhar o guia cirúrgico. Mas esse tipo de planejamento você consegue tranquilamente fazer dentro de um software gratuito. E na hora de fazer a impressão do guia, você mandar esse planejamento inicial pra um centro de planejamento. E o centro de planejamento só refina. Entendeu? A não ser que você queira imprimir o guia. Porque isso é assunto pra outra aula. Não vou falar dessa parada hoje. Tá? Vou falar em algum momento, mas pra outra aula. Tá? Não é assunto. Beleza? É um outro universo impressão. Operar é uma coisa, planejar outra coisa, imprimir é outra coisa completamente diferente. Na minha opinião, impressão 3D, desses três coisas que eu te falei, é a parte mais difícil de todo o processo. Tá? Só pra vocês entenderem. Beleza? Ficou claro aí da parada? Então, isso aqui pode ser um planejamento inicial. Vai modificar? Sim. Porque a gente quer esses implantes mais inclinados. Qual a vantagem disso tudo? Eu tô conseguindo enxergar antes. Eu não tô fazendo ali na boca. Sabe? Eu não tô calculando o braço de alavanca, aqueles cálculos todos de protocolo. Eu já tô fazendo todos esses cálculos antes. Antes de começar a operar. A maior falha de protocolo, qual que é, gente? Alguém pode me dizer? Falha de protocolo? Entendeu? Alguém pode me dizer isso? Entendeu? A maior causa de falha de protocolo é justamente a falha estrutural. Entendeu? É a maior causa. A falha estrutural. Tá? Pode ser feito pelo Exocad? Olha, eu não tenho certeza. O Exocad, o Exoplan talvez, mas o Exocad eu não tenho certeza. O Exocad, se eu não me engano, é só pra desenho. Pra enceramento. Não sei se você consegue fazer o desenho de guia. Com certeza não consegue. Você pode somente o enceramento. Tá? Exoplan você também faz o planejamento. Mas os mais comuns aí, tem vários que o pessoal usa. Tá? Por exemplo, usa o Implant Studio, o DutriShape, o Codiagnóstico. Acho que lá da Strauman. O Blue Sky Bio, que é gratuito. Eu só tô falando softwares que têm mais recursos. Beleza? Tem o Nemo. Tá? O Nemo também. O Nemo Studio também faz isso. Na minha opinião, os melhores pra trabalhar esse tipo de serviço é Nemo Studio e Implant Studio. Tá? São softwares de extrema qualidade. Anuidade. Tá bom? São pagos, anuidades. Não é barato. Mas são softwares que te dão recursos. Te dão recursos. Tá bom? Pra você fazer esse tipo de planejamento. Beleza? Dá pra fazer um planejamento inicial dentro de um Blue Sky, um caso desse? Claro que dá. Tá? Você vai fazer lá. Você pode baixar o seu Blue Sky e fazer o planejamento lá. 0800, pra você entender, pelo menos ter uma ideia. Isso é importante pra você poder discutir isso com o centro de planejamento. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Pra vocês discutirem isso lá com o cara que vai planejar o caso de vocês. A não ser que você queira imprimir e fazer tudo. Tá? Mas, num primeiro momento, eu aconselho a vocês começarem a mandar pra centro de planejamento. Pra depois, com a própria expertise de planejamento que vocês vão aprender junto com o centro de planejamento, entendeu? Vocês começarem a fazer os casos de vocês. Tá? Dessa forma. Tudo bem? Ficou claro aí?